Começando um vídeo aqui no meu canal, dá oi Ai filha, olha como tua mãe tá Chega de espinha, tá apresentada na adolescência Gente, amanhã, o que que acontece amanhã? Fala Começa tudo de novo Não, gente, amanhã termina minhas férias Eu tô muito triste Enfim Amanhã É, mas de longe pra me parecer bonitinha Tá Fala, o que que vai acontecer amanhã? Oi, crianças A gente vê a mãe tá louca ainda, tá? Quando ela fez uma festa Amanhã começa tudo de novo Tudo na rotina É, gente Escola, estudiosa Tudo Enfim, amanhã começa tudo de novo Hoje é domingo Filma mais longe? Tô mais longe Porque senão a hora começa assim, ó Amanhã é domingo Agora você filma mais perto, olha o meu tamanho O meu loja parece magrinha, ó Amanhã não, hoje é domingo, seis e meia Olha esses cabelos, filho Ai mãe, eu vou lavar Melhoradinha, coitada do teu sonho Fã Eu vou lavar Então, principalmente que eu comecei o vídeo Porque eu vou lavar meus cabelos agora E eu quero mostrar pra vocês Fazer tipo assim, um vlog Tão natural assim? Olha lá o gato que sobe do telhado Gente, olha o gato preto aqui Olha isso Olha ele andando no telhado da minha casa Tenebroso Enfim Amanhã eu começo minhas aulas Eu vou gravar um vlog pra vocês Mostrando tudo Entendeu? Como eu vou fazer pra vocês Hoje é domingo Eu só queria gravar Continuando Hoje é domingo, seis e meia E esse vlog vai começar agora Porque eu queria Ai gente, esses cachorros estão latindo Eu já tô numa vibe bem triste Porque amanhã eu volto as minhas aulas Eu não queria, gente Eu queria mais um mês de férias Meu cabelo tá sujo, tá bem feio Gente, eu só queria gravar o meu vídeo Continuando Minhas aulas voltam amanhã E aí, hoje é domingo, seis e meia Já falei isso trinta vezes Que amanhã eu sei Que amanhã eu começo minhas aulas E hoje é domingo, seis e meia Já falei isso trinta vezes O Will tá tomando banho E eu decidi começar esse vlog agora Pra mostrar pra vocês Um pouco da minha rotina Volto às aulas Então assim, eu só comecei a gravar hoje Porque eu vou lavar meu cabelo Secar e tudo mais E aí eu vou mostrar pra vocês Isso que eu gosto, assim De mostrar pra vocês meio que Minha rotina, né Aproveitar de pegar um pouco Da minha rotina da noite Mas minha rotina da manhã De amanhã eu volto às aulas Então é isso, gente Eu não sei se eu tô nervosa Na verdade eu não tô nervosa Não tô ansiosa Eu queria mais um mês dormindo Porque no meio-dia, gente Que vida fácil Hoje eu dormi o dia inteiro Quero ver pra mim acordar Mas enfim Vou esperar o Will tomar banho E aí eu já vou ir tomar banho Pra poder lavar meu cabelo Que eu deixei pra lavar hoje Dá pra ver que ele tá bem feio Bem sujo Eu preciso de um banho logo Então assim Primeira coisa que eu vou fazer E mostrar pra vocês Nesse vlog Nessa rotina Não sei muito bem É agora tomando banho Na verdade eu não vou mostrar Eu tô tomando banho, viu Vou só falar que eu vou tomar banho Vou mostrar um pouco Ai, gente Enfim, acompanha o vlog Gente Will saiu do banho Dá oi E agora é a minha vez De tomar banho Eu tenho que lavar meu cabelo ainda Vai demorar três anos Nossa, olha as minhas olheiras Isso que eu dormi muito Mas você vê que tem o reverso, né? Tem o leito de dormir demais também Desde o corpo que fica cansado Existe Se você dormir Quanto mais você dorme Mais você fica cansado O ideal É oito horas de sono por dia, sabe? Gente, eu juro Eu dormi ontem a tarde inteira Tipo, dá uma às cinco Aí Depois eu dormi Onze às onze Meu Deus Eu dormi Oito horas por dia Enfim Depois dessa descoberta A gente vai tomar banho Lavar meu cabelo A gente acabou de comer pizza Que sobrou de ontem E a gente esquentou Mas enfim Agora eu vou tomar banho Lavar meu cabelo Nem consegui gravar muito pra vocês Mas enfim Tomei banho Lavei meu cabelo Sequei meu cabelo Descobri que a minha escova secadora Estragou Meu cabelo tá horrendo E ainda fui tomar milkshake Cheguei em casa Joguei Free Fire E arrumei algumas coisas Que eu não tinha arrumado E eu não mostrei pra vocês Mas enfim Arrumei a minha mochila Que o estojo tava pra fora Mas o resto tá dentro da mochila normal É meu uniforme Deixei aqui em cima da mesa Junto com o tênis E tal Tudo certinho Que eu vou mostrar pra vocês amanhã Agora são Deixa eu mostrar pra vocês Pera aí Agora são Onze Ui desligou Onze e vinte Onze e vinte e nove Vinte e três e vinte e nove Eu falei que eu ia dormir Dez e meia Tô uma hora atrasada Amanhã eu vou tentar levantar Umas seis e dez Seis e vinte Tem que estourar Seis e meia Amanhã E como eu quero gravar pra vocês Eu me enrolo um pouquinho a mais É isso gente Amanhã começa Tudo de novo Dia gente Acabei de acordar Tô com a cara toda inchada ainda São seis e trinta e um Consegui acordar Seis e meia Sinto muito Eu não entendi O que que é isso Meu lembro Acho que começou a falar aqui Ui Mas enfim Acabei de acordar Tô com sono Mas enfim Da gente fazer o que Minha rotina Começou tudo de novo Não tenho o que fazer Mas é isso né Bom dia Vou fazer o que Gente Agora vou levantar Vou no banheiro Escolar o dente Começar aí Agora Se tornar um homem Comigo esse vídeo E é isso né Fazer o que Mais amores Dá bom dia Bom dia Gente Minha mamãe já acordou Já Agora Vim aqui no banheiro Nossa minha mamãe já tá suja Eu acho Não sei Agora eu vou Começar Me arrumar Primeira coisa Que eu vou fazer É Lavar meu rosto Depois eu vou escovar meus dentes E depois eu vou passar Meu protetor solar Então é isso Agora eu vou escovar meus dentes Pra não ficar com bafina Que é bem importante Escovar os dentes Prontinho amores Agora vamos lá no quarto Agora eu vou terminar Meu vídeo Amores Eu faço todo dia Eu faço todo dia Pro protetor solar E é muito importante Vocês passarem também Todos os dias Pro protetor solar Porque vocês acham que não faz diferença Nenhuma Pois faz Então eu passo Todos os dias Gente Eu também não passava Pro protetor solar Só que aí um dia Eu fui fazer um negócio Na minha pele E eu descobri Em mesa de pele Acho que é Eu descobri que minha pele Tava manchando Por conta do sol E tipo Eu nunca tive A pele muito boa Tipo Sempre fui cheia de espinho E tal E aí depois que eu comecei A passar protetor solar Hidratar minha pele E não dormir de maquiagem Ela me enrola muito Tipo Muito mesmo E aí eu passo Protetor solar Todos os dias Mesmo quando Tipo Não tinha aula Quando eu tava de férias Quando eu não ia fazer nada Eu passava Pro protetor solar Gente Porque até o porbaço Tipo Quente Sabe Já que Tá bastante Importante Passar o protetor Oi gente Agora eu espero O protetor solar Secar um pouquinho Tirei vocês do tripé E coloquei na ring Porque eu acho Que a qualidade Fica um pouco melhor Do que eu deixava Se vendo o cordão Enfim Como eu falei Já passei o protetor solar Já deixei ele secar um pouco Ele deixa a cara Com esse aspecto assim Meio Olhosa Mas é meu modo Pro protetor solar Enfim Agora eu vou fazer Uma maquiagem Eu não vou fazer Tipo Eu vou passar base Coisa que eu nunca faço Se eu vou fazer Hoje porque né Primeiro dia de aula Tudo bem né gente Primeiro dia de aula Todo mundo se arruma um pouquinho Não sei pra que Que eu tô fazendo isso Mas eu vou fazer Pra passar uma boa Pra fazer um dos meus amigos Que me vem todo dia Nesse estado Mas tudo bem Então vamos começar Primeiro eu vou passar a base Mas gente Eu também não vou passar uma não Passar bem pouco Uma coisa geral Porque Eu não quero nada Muito pesado Ai meu Deus Foi na minha unha Não quero nada pesado É uma coisa É uma coisa que eu tenho Tem dedo A gente tem umas pessoas Que fazem Grimeado Fazem um monte de coisa Para a escola É muita coisa Assim Começar falando Que nem grimeado Eu sei fazer Agora eu vou Com o corretivo Também bem básico Só passando Nas áreas Dois que eu mais preciso Nada demais Pronto Agora eu vou passar Um bom pra dar uma selada Nisso tudo Agora eu vou passar um blush Agora eu vou passar Um rímel Da de bronze Pra ele Ok O meu olhos Ficou assim Bem De boinha Agora eu vou Ficar meu uniforme E eu volto Quando eu for Para o meu terço Agora eu já me troquei Falta Colocar meu maletão Mas isso eu vou Colocar depois Tô indo pra minha meia Gente Peguei uma meia de cerejinha Mas eu vou esconder Porque era a única meia Que eu tinha Né Agora Para utilizar Era essa Então assim Fazer o que gente Vai ter que ser essa Minha E eu vou colocar A meia aqui Fui Bom Eu vou ir lá Pentear o meu cabelo Passar desodorante E perfume Colocar meu boletão E eu tô pronto Agora eu vou lá Passar meu perfume Minha irmã tá dormida Eu vou falar Passar Agora eu vou colocar o meu moletom Né Porque tá um pouquinho frio E eu sempre vou de moletom Tipo mesmo que não tá Tendo frio Eu sempre vou Porque Sei lá Eu gosto de moletom E por isso que eu sempre vou Gente Agora De acessório Tipo Eu não vou colocar muita coisa Sabe Porque eu já tô com o meu brinco Eu já tô com o meu meliança Eu já tô com o meu anel Eu tô com o meu colar Eu vou só colocar Uns anéis Que eu tenho aqui Que eu gosto Pronto gente Coloquei esse anel aqui Esse aqui E esse aqui É isso Eu vou dar mais uma penteada No meu cabelo Na hora que eu estiver indo Ah mas tem uma escova aqui Gente Porque gente Minha cabeleira não tá bom Como eu falei Minha escova secadora Estragou Então Tô na sofrência Mas vou fazer o que Vou arrumar esse comigo Porque eu já tô pronto Pra ver a escola Vou abrir o meu chão agora E é isso né Let's go Tomei meu café Já estou trilhando calma Minha mãe está Me levando Como se minha escola Fosse super longe Da minha casa Mas não é gente É pertinho E eu tô quase chegando E assim O que que é isso Tá ouvindo esse barulho Primeiro dia de aula Não tenho mensagem de Nina Não tenho mais nada Agora é estudar E é sobre isso né Meus amores Estamos indo Estamos chegando Gente eu tenho certeza Que quase ninguém vai hoje Primeiro dia de aula Quem que vai Camila né Porque eu sou uma zona exemplar E é isso Beijos E aí Tchau E aí E aí E aí Se inscreva no canal.